1, 2, 3, 2, 3, 4, 4 So, 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 up! Vem! Quarenta e cinco! Quinte e cinco! É, mas você pode fazer seis! Seis, eis! Seis, eis! O salta a pôr! Vem, é? Não tem, ó, é! Posso ir ao menos fazer barra Menos fazer barra Ah, eu tenho um final do ano e vou fazer 10 Tchum, tchum, tchum Tá na melhorzinha, né? Tchum, tchum Ai, meu Deus Tchum Tchum Fiz Tchum 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 Um, dois, controla, três, quatro, quatro, cinco, bora, seis, sobe, sobe, ô caramba! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Ata a bolsa. Ata a bolsa. Ata a bolsa. Ata a bolsa. Vai, volta. Um. Desce. Dois. Três. Desce. Quatro. Vai, bate o peito. Cinco. Boa! Um. Um. Vocês estão rindo, né? Vamos ver o nosso peito. Pelo. Achei. Não, não. Big no, não. Vai rindo, vai rindo. Vai rindo do nosso pezinho. Vai rindo do nosso pezinho. Não, não sei se você já está chorando. É isso aí. Eu vi ontem o nosso pezinho. Não, não. Estava flequinha. Estava flequinha. Estava flequinha. É também que eu não parava o dia inteiro. Trabalhando o caminho com um aluno. É verdade. Era muito mais fácil de secar. É, é isso. Amiga, eu fomia a mesma hora de secar hoje em dia, eu acho. Não, não sei se você já está sentado. Vou apocalipse ali. Adoro. Não, não, não. É. Não, não sei se eu faço a calma. Não, não sei se você está sentado. Não, não sei se você já está sentado. 2 3 3 3 Estou comendo agora 3 3 3 1 2 3 Bora 4 2 5 Respira 5 6 Sobe 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 Vamos lá 5 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 6 6 5 6 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 Sobe Sobe 2 Bate 3 Bate 4 Sobe 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 Mais uma 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 11 11 11 12 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 13 14 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 15 15 15 16 15 15 16 17 18 Caramba! Mas ele vai ter muito tempo Até ele, mano, e a gente não consegue Tremendo? Sim Amiga, ele vai se matar Amiga? Amiga Todo mundo olhando, mano A cara do... Sim O mesmo Assim corre Let's go! Não Dois Três Quatro Cinco Seis Resto Resto Ah! Ah! Um Dois Três Dois Dois Um Dois 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 Vamos lá. Vamos lá. Eita! Eita! Nossa, ficou parado! Ah, tava lá em cima! Nossa! Vocês viram o que ele tá fazendo? Sério! Ele tá fazendo umas coisas muito loucas! Ele literalmente tá tirando a barra do supino e fazendo a abdominal! Equilibrando a barra! Mano, tô sincero! Só Deus na causa! Tchau! 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 Pelo pillo! Doitinho. Speed 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 Speed! rą else Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.